Como é que é maldinha do Youtube? Bem vindos aí ao canal! Hoje com mais um Bunger temos um grande vídeo do nosso Triki Para quem não sabe, Triki é Manager e Pro Player Da nossa equipa Team Tuga Clan Alpha Vou deixar o link na descrição para dar aquele grande follow, aquele grande apoio Não se esqueças de comentar, deixar o like, subscrever E ligar as notificações para ficar atento aos vídeos que lançamos Este é o Tuga Clan, eu sou o Ninja Fui! Estou empruntei Tempo de um inimigo para você Um dos seus aliados está chegando ao combate Contagem! Onde está empruntei? Onde está empruntei? Um inimigo está atterrando na zona Surveillez o Ciel! Conathe-se Celui-là, ele é com o Senhor Des renforts estão en rouge. Oblions que c'est arrivé. Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Me fais tirer dessus. Des renforts estão en rouge. Eu estive à contraper. Eiii, que limpeza caralho! Eu vou por 7. E já foram todos. Já foram ou não? Já está aqui outro a vir. Ok. Ah! Isso é bom fazer. Não. 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 Isso aqui ele é bem. Você está lá, ele não. Rescute. Atação, eles tem bastante mais TV. Stop do scan. Voltando à normal. привет. E aí, eles estão aqui. Eu vou desfilem para aqui. Eu vou desfilem para aqui. O sistema de trofé, desfilem. Eu marco a proteção. Ohhhh, I'm so sorry bro. Ohlala, pronto avec os dois. Vamos ver, eles estão a 20, vamos começar. Ele é bom ou não? Um ennemi atterri dans la zone. Surveillez. Rampage de terroir un dia imminente. Ele está lá. Eu estou pres para cible. Eu estou pres para cible. Eu estou pres para cible. Não! 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 É eu que estou conduz. Os reforços estão em volta. Não se preocupe, eu vou conduz. Não! 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 Ei! Eu não tenho dit! Ele está todo! Ah, eu vou para cible! Vamos em volta deprimência. Eu vejo eles! Não! 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 Bem, estamos todos em segurança. Ainda uma eliminação por você! Foda-se! Caralho, pá! 26 kills no primeiro jogo, oh Ninja! Foda-se! Caralho, pá! 26 kills no primeiro jogo, oh Ninja! 26 kills no primeiro jogo, oh Ninja! Ah! 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 Euh! stringle foda-se que água! Essa adalah a decay. Segunda! COincki Obrigado.